Lissandra Cucci, bem-vindo ao CC. Olá. Eu já te disse isto em off, mas tenho de dizer em on também. Ganda Kit. Uau, fico muito agradecida, obrigado. Obrigado a nós por teres dedicado um kit tão fixe para o Viso CC. Pois só para vocês. Só para nós. É verdade. Queres dizer de quem é? Como? Queres dizer de quem é? Ai, não dá. Não dá, não podes dizer. Então fica para a próxima. Mas sim, não dá, não podes dizer. Não, mas podias dizer, podia ser uma estilista que tu gostasse. Ana, Ana. Ana, pronto. Exatamente. Mas foste tu que escolheste? Sim. Eu disse, é para Ana, eu quero isto. Ana, isto aqui tem que ser para cinco. Vamos lá. E tem de ser meu. Tem de ser meu. Depois fico com ele. Olha, como é que estás em primeiro lugar? Estou muito feliz. Estou muito contente de estar aqui. E tu? Eu estou muito contente. Obrigado por perguntares. Claro. E tu também? Estás fixe? Ainda melhor agora com a tua simpatia e talento também. Obrigado. Com o teu EP com seis músicas. Que se chama, para quem não sabe, BTLD, que é Bastard Lover. Exatamente. Ou qualquer tipo, pronto, são as letras que podem falar. Exatamente. Batard Lover. Ah, desculpa. Diz lá. Diz lá? Batard Lover. Batard Lover. Exatamente. Batard Lover. É que tu também já viveste em França. Exatamente. Tu tens essa benesse. Olha, bicho, porquê o nome Batard Lover? Porque... Estou bem ou não? Batard Lover. Perfeito. Obrigado. Porque uma mulher me partiu o coração, então virei um Batard Lover. E é por causa dela. Por causa dela? Eu antes não era um Batard Lover, mas agora virei. Porque me partiram o coração, então fui também partir. Mas não fiz assim de propósito, não é? Já, claro. Mas foi por causa dela. Como na minha. E o EP fala disso. Fala disso, já. Do teu coração partido. Exatamente. Ainda está partido? É pá, está melhor. Ainda não está totalmente curada? Ainda não está. E ela sabe? Eu acho que ela sabe. Mas tu não lhe disseste? Claro. Não, já. Passado. Passado. Esquece. Já não quero mais. Não quero mais. Agora estou relaxado. Pronto, este EP segue uma história, não é? Qual é que é a ligação entre cada uma destas seis músicas que tu fizeste com este EP? É pá, a ligação é mesmo toda a minha história. Tipo, de A até Z. Quando eu era aquele gajo que era um pouco, tipo, charmoso. Depois me partiram o coração e depois virei um homem. Bom, é isso é que eu falo no som Karma. Então é toda aquela estrutura, não é? Karma que tem oito milhões de visualizações. Uau. Estavas à espera? Não. Quando eu estava a escrever o som, disse, não, isto é um som fixe, mas não é. Quando eu vi que fiz, tipo, um milhão de views em dez dias, fiquei chocado. É que oito milhões é muita gente a ver? É muita gente, não é? Ah, é boa gente. Eu não sei como isso foi possível. Imagina isso, tipo, oito milhões de pessoas a ver um concerto teu. Uau. É um sonho. É um sonho. Eu adoro estar no palco. Ok. O palco é mesmo a minha vida. Eu gosto de estúdio, não é? Mas o palco é algo onde eu me sinto vivo. Já. É sério. Lisandro, quando tu escreveste a primeira, ou seja, o Karma original, tu já tinhas pensado que ias fazer também a versão crioula? Ou só depois é que veio essa tua vontade? Já, depois veio. Mas como é que isso aconteceu? É pá, nem o sei. Tipo, fiz a versão francesa, que estava a dar certo. E depois, assim... Passam nas rádios? Passam nas rádios. E como eu não tinha nenhum som em crioulo, disse, é pá, se caralho, deixa-me ver como é que esse som soa em crioulo. Temer o nosso laço. Eu disse... Oh! Isto soa bem! Depois escrevi tudo e... É isso, é isso. É pá, lindo. Para quem não sabe, tu ganhaste toda a Voice França em 2017. E também foste revelação do ano, prémio revelação do ano, no NRG Music Awards, que é uma rádio gigante em França. A mais big. A mais big. Como é que... Qual é a sensação? De repente, tipo, tu nasceste em Cabo Verde, viveste em Portugal. Não, eu nasci em Portugal. Ah, tu nasceste em Portugal? Sim, e os meus pais são de lá. Ah, ok, ok. São de Cabo Verde. Então foi algo muito estranho, porque eu, tipo, eu nasci cá, fui para a França com 9 anos, então, ganhar da Voice em França, epá, isso já foi algo que eu não estava nada à espera, né? Ganhar cá já é incrível, mas França é, tipo, gigante. Fui lá, não falava nem um pouco de francês. As meninas gozavam comigo, porque sou um pouco gado, não sei o que, não sei o que mais. Tipo, passei por várias fases. Aham. Então ganhar foi uma grande vitória. Sim, sim, sim. Esquece. Tipo, um ano depois ganhei os NRG, NRG Music Awards, aí já chorei, aí já chorei. Aí, aí, claro que já dei os sons. Aí já chorei. Mas tu tinhas a noção, ou seja, quando tu entras no The Voice, tu tinhas a noção que podias ir longe? Epá, eu trabalhei muito. Trabalhei durante dois anos antes de estar lá, então tinha já na minha cabeça, epá, eu vou lá e tenho que ganhar. Tenho que ganhar, não sei. Tu já foste com essa missa? Já, já. Agora não sabia se ia, né? Mas tinha aquele focus onde, epá, trabalhei para estar aqui, então tenho que ir até ao fim. E quando tu falas desse trabalho, em que é que se baseou? Aulas de canto, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. De segunda até sexta. Não é todos os dias, né? Sim, sim, é um dia de trabalho. Exato. Aulas de dança, gym. Então fui mesmo tipo um robô. Fiquei mesmo já preparado. Tem que fazer isto. Tem que fazer isto. E deu certo. Deu muito certo. Eu acho que mesmo a chave é só trabalho. Trabalho, trabalho sempre. E os teus pais sempre te apoiaram? A minha mãe, no início, não. Porque cantava muito tarde, tipo lá para as três da manhã estava a gritar no quarto Tio, amanhã trabalho às seis. Estás a gozar comigo? Para de cantar! Para de cantar! Para de cantar! Mas quando comecei a trazer massa para casa, ele disse... Ah, não, filho, canta lá! Canta lá! Canta lá! Canta lá! E está na tua família também essa veia artística. Tu és irmão da Soraya Ramos. Exatamente. É a patroa. É a patroa também. É a patroa também. Como é que foi fazer uma música com a tua irmã? Como é que é trabalhar com uma irmã? É, pá, é algo que eu acho que nem sequer dá para explicar. Mas é que os irmãos também discutem. Tipo, não estão sempre bem bem. Sabes que eu nunca discuti com a Soraya na minha vida inteira. Ai, gatinho irmão. Desde jovem até agora. Desde menino até hoje. Nunca discutei. Não está a Soraya? Nunca. E ela contigo? Nunca. Nunca, nunca. Temos uma relação... São melhores amigos? Forever. Olha aqui. Está aqui o nome dela. Suraya Ramos. Mas ela tem a minha cabeça aqui. Então, quando eu fiz isto, ela disse... O quê? Tu metees só isso? Estás a pesar comigo? Eu meti a tua cabeça. E tu escreves só o meu nome, as letras. Só. Tira isso já. Mas esta relação é incrível. E vocês em estúdio, como é que foi fazerem a música juntos? Esquece. Ela me ajudou muito. Zandro, vá, dá tudo. Porque eu não queria trocar muito aquela... Não, 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 não. Isso em futuro. E eu... Isso em futuro. Tipo, eu não queria tanto. Ele disse... Não, Zandro, vai. A música já é tua. Não sei o quê. Então, foi mesmo uma conexão incrível. Esquece. E há, tipo, um puxado pelo outro. Exatamente. Sempre. Ela é a pessoa a quem tu mostras logo alguma coisa que tu lances? Tudo. E quando ela não gosta... Ficaste logo. Se ela não gostar é porque se não está bom. Mas o que aconteceu agora com este EP? Mostraste-lhe tudo quando lançaste? Tudo. Ela gostou. Ela gostou muito. E ela, quando gosta de um som, fica a ouvir. Então, a ouvi quase tudo todos os dias. Estava sempre em loop. Já, em loop. Qual era o som que ela mais gostou aqui? O som que ela mais gostou foi Limbiça e Un Error. Já. Os dois. E mais o Karma, não é? O Karma. Tu gostas mais de cantar em francês ou em português? Eu gosto mais de cantar crioulo. Crioulo. Pois era o que eu ia perguntar. Tipo, eu acho que quando... É como te sentes mais confortável? Já, tipo, eu acho que é algo que é natural. Não sei porquê. Tipo, quando canto em crioulo é bom, é fluente. Depois vem o francês. Ah é? Já, crioulo, francês, inglês e português. Até o português é o último. Não. Está no coração. Não é isso. Mas tu sentes-te mais... Consegues se calhar dizer certas coisas noutras línguas? Exatamente. Que em português é mais difícil para ti? Exatamente. Já, eu saí daqui com 10 anos, então já perdi um pouco. Aqui estou a falar, mas estou assim meio... É, mas estás a falar... Tipo, não se nota nada. Ai, ai, ai. Não sei. Eu não, tu não. No quarto dos dias eu noto. Ou seja, é dessas quatro línguas, o português é que tu achas que falas pior, é isso? Eu acho que sim. Então nem imaginas outras. Falo bem, mas... É importante. Tu és poliglota. Eu falo cinco línguas. Quais são os teus grandes objetivos para 2023? Agora tens este EP, lançaste, vais deixá-lo agora fluir um bocado? Exatamente. Eu quero lançar um álbum em crioulo e português. Estou a pensar, vocês são os primeiros a saber isto aqui hoje. Em primeira mão no curto-circuito. Ya, quero lançar um álbum... Com músicas também deste EP ou... Não, já outras músicas. Outras músicas. Sim, com sempre aquela mistura de crioulo e português. Porque isto fiz oito milhões de views em três meses. Isso quer dizer que tem um público que está aqui. Sim, é. Então, vou-me focar nisso. E já pensaste... Já trabalhaste com a tua irmã? Já pensaste que tem nomes aqui em Portugal que tu gostasses de trabalhar? Sim, ué... Tipo quem? Calema, né? Sim. Deeson. Não sei se vocês conhecem. Ele é muito forte. Sim, muito forte mesmo. A Nene também. Ya. Já que já vai acontecer. E já houve conversas? Claro. Calema, já estamos a pensar nisso. Deeson também. Então, são coisas que estão a chegar. Só que novidades também em primeira mão no curto circuito. Olha, e já temos nome para este álbum. Ou seja, tu vens agora de um Batard Louvert. Exato. Uou, Batard Louvert. E agora vais para... Ou seja, vai existir essa ligação com o EP também? Acho que não vai ser algo completamente diferente. Vai ser um núcleo. Vais contar outra história. Outra história. Exatamente. E já... Não tens nome ainda? Não, não, não. Ei... Mas olha, onde vais andar agora? Já são grandes notícias. Já sabes? Como assim? Onde vais andar de concertos? É pá, tenho concerto em Guiné-Bissau. Tenho concerto nos Estados Unidos também. Que cena. Já. Como é que imaginaste isto? Que ias andar um dia pelo mundo? Não, não, não. Agora só quero cantar português. Estou a ir para o mundo inteiro, então já. Já, agora é que tipo vale a pena. Uau, vale a pena. Já. Vale a pena. Olha, um aconselho que toda a gente vai sair. Este EP com seis músicas inacreditáveis. Que vejam o videoclipe do Carme e de todos. Vejam tudo. Obrigado. Lisandro. E sim, um Lisandro nas redes sociais. Que é para verem onde é que ele vai andar e tudo mais. Lisandro, muito obrigado. E quando sair desse álbum... Tens de vir cá. Tens de vir cá. Claro. Não isso põe em causa. Aqui já é família. Já é família. Obrigado. Lisandro, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau.